Oi, sejam muito bem-vindos no canal. Para quem ainda não me conhecia, eu sou a Joyce e hoje eu estou aqui na loja Bela do Porto, em Porto Alegre e trouxe para vocês uma super novidade e uma super convidada que é a Yasmin. A Yasmin já vai se apresentar para vocês para contar um pouquinho mais do que ela faz. Ela tem uma especialidade, vamos dizer assim. Ela fala para a gente hoje sobre os produtos e vai nos falar um pouquinho mais sobre as fórmulas, sobre as químicas. Então, aguardem aí que vai ter muitas novidades também no canal com a loja Bela do Porto. O produto de hoje, Yasmin, é o manteiga de abacate. Eu já deixo ela se apresentar. É o manteiga de abacate pós-química, que é um tratamento de choque da Bio-Extratos. Então, para quem curte cabelo, já deixa teu like registrado aqui para nós. Lembra de te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos que rolam por aqui, sempre em primeira mão. Então, agora sim, daí a gente aprendeu. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Yasmin, eu sou a cosmetóloga responsável da loja. Para quem não sabe, isso é aluncio superior aqui, nessa faculdade. Nós aprendemos sobre os princípios ativos e sobre as formas específicas dos cosmetólogos. Quase uma farmácia, só que voltada para a área da beleza, tá? Gente, eu vim falar sobre a manteiga de abacate da Bio-Extratos. Ela é uma manteiga reconstrutora, tá? Que a indicação dela é 60 segundos milagrosos na sua vida. O que ela faz? Ela contém óleo de jojoba, que é um dos óleos que melhor termina a cabra capilar. Melhor que o de coco, ele é mais fininho, a cutícula absorve melhor. E ele tem óleo de abacate, que ele tem vitaminas B12 e B5. Então, para quem está com o cabelo fechado, poroso, com aquela pontinha seca e não tem como fazer um tratamento mais rebuscado, quer resolver rapidinho, em 60 segundos tu consegue resultado com ele. Ele vem com nanotecnologia. E para quem não sabe, óleo de jojoba, ele é um óleo daqui, né? Do Brasil, ele é um óleo vegetal. É, se tu completamente vegano, se tu quiseres comprar também, inclusive, o óleo vegetal de jojoba, tem na Bio-Extratos. E é uma das dicas melhores, assim, que vai ter, né? Muito bela. Saiu uma super dica, né, pra gente trazer aqui pro canal, que é falar sobre esse óleo sozinho aqui, como é que funciona e tudo mais. De repente, até rola uma aplicação aí, né? Rola uma aplicação. E assim, a gente mostra então pra vocês. Aí, assim, como é que funciona, assim, pra aplicar ele? Tem alguma técnica, alguma fórmula? A pessoa precisa, pode ser, digamos, eu tô lá no meu banho e apliquei o meu shampoo, o meu condicionador, aplico ele. Como é que funciona? Qual é a ordem? A ordem de todos os produtos, salvo aqueles que a fábrica manda aplicar de outra forma, né, que existem alguns aí que usam o condicionador antes da máscara, enfim, geralmente não se recomenda. Por quê? Porque o condicionador, ele vai ter um pH diferenciado, que é pra falar. Não adianta nada tu depositar coisas em campo dele e tu não deixar ali, né, não deixar ele presinho. Então é assim, a gente pega, passa o shampoo direitinho, faz a tua lavagem normal, com duas aplicações, né? Enxagou esse shampoo, vai tirar o excesso d'água, porque quanto mais água tiver, mais cheio o teu fio vai ter logo, menos a absorção vai ter, né? Tu vai pegar, tirou a umidade com uma toalhinha, não precisa nada de mais, Aplica ele nas pontas, subindo pro comprimento, de baixo pra cima, vai fazendo uma massagem, desembaraçando, no caso das loiras. Vou mostrar pra vocês mais ou menos isso, né? Vai enluvando, né, gente? Esse movimento de enluvare é muito importante, porque potencializa a absorção. E tu vai deixar agir uns 60 segundos. Se quiser deixar agir até 5 minutos, pode, não tem contraindicação. É mais pela questão da rapidez, que é uma realidade da nossa vida, né? A gente tá sempre correndo. E outra que também, se a pessoa tá ali no banho, realmente precisa rapidinho ter esse efeito aí, o reconstrutor no cabelo, vai reconstruir com certeza o teu cabelo com apenas 60 segundos, e também tá ali, sem saboando, né? E as minhas, deixando o cabelo ser tratado na hora. Principalmente quem viaja, né? A gente não tem um lugar na mala, água. A gente troca de região, água, muda o cabelo, arrepia. É uma bagunça. Então ele te resolve super rápido. Tá. E aí, depois que eu apliquei a máscara, eu faço mais alguma coisa ou posso deixar assim, né? Se tu quiseres colocar o condicionador... Pra que condicionador? Caso de cabelo volumoso, poroso, a ponta é ressecada, ele não para, faça o condicionador. E daí dá sempre... Se o teu cabelo é que nem o da Joyce, lindo, maravilhoso, né? Isso. Não precisa, tá? Isso pode que nem o dela, não precisa. Não tá. Acho que tem mais alguma dica que quer dar pra nós, da... Gente, tem a coleção inteira de abacate da BioStratus. Tá aqui no fundinho, mas eu vou mostrar pra vocês. Tem o shampoo, o condicionador, tem a máscara, né? Pra as mais desesperadas que querem manter o tratamento em casa. Essa daqui é 3 minutos de Lavrov. 3 minutos a máscara, porque ela é menos concentrada que esse sachê. Mas ela vai te dar o mesmo resultado. Pode usar ela mais vezes na semana. Se tu usar o sachê 2, 3 vezes na semana, vai virar uma meleca. Fica oleoso, por isso. Isso daí não rola. Se desarrumam uma coisa, eles arrumam outra. É, no caso é o efeito rebote, né? Exatamente. É tentar arrumar uma coisa em excesso que daí não vai ter solução. E é importante, Muriá, se tem o Limim. Ai, o Limim, maravilhoso. Gostaram desse vídeo? Já sabe, então deixa teu like registrado aqui pra nós. E é claro, né? Se tu quiser encontrar todos esses produtos aqui, a gente deixa o link aqui do site, no box de informações e aqui na tela pra vocês também. Mas no box de informações já é um link clicável. Tu vai clicar ali e já vai ser direcionado direto pra loja da Bela do Porto. E ali vocês vão encontrar toda a linha que tem aqui dentro dessa loja maravilhosa. Incrível. Inclusive, claro, né? Se vocês quiserem vir aqui visitá-los, vocês vão ter a super assistência aqui da Yasmin. E ela fala pra gente, assim, sobre cada componente de uma fórmula. E ela já diz se serve ou não pro teu cabelo, pra tua pele. Enfim, fiquem à vontade, venham aqui conhecer. Eu deixo aqui no box de informações também os dados da loja, o endereço. Deixo o link de Instagram, de Facebook. Vai ficar também aparecendo tudo aqui na telinha pra vocês. Muito obrigada. Porque eu tinha avisado, Yas, no Insta, tem... Você pergunta e eu respondo nos stories em vídeo. Por quê? Porque a tua pergunta quase se é a dúvida de outro. Então a gente responde agora com os stories, né? Em vídeo. É pra ficar a gente mais pertinho. Essa comunicação mais amistosa, né? Não que o comercial. Obrigada pela tua vida aqui, Yasmin. Eu te agradeço. E aguardem que ela vai voltar muito mais. Essa simpatia de pessoa. Certo? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!